O homem de 51 anos ligou para a Polícia Militar e confessou ter cometido o crime. Ele disse que matou a própria mãe, uma idosa de 79 anos, Laíde Fonseca Amaral, a facadas. O crime foi registrado na quinta-feira em Governador Valadares. Aos militares, ele disse que teve um surto psicótico. Tenente Otávio, que atuou no registro da ocorrência, apresentou detalhes do depoimento do filho. Esse autor, ele já passava para um tratamento psicológico, já teve outros surtos, tomava medicação regular, a família sabia. Mas o fator importante, a mãe não desistiu dele. Pelejou com ele até o último momento e foi acompanhando ele. Ele mesmo, eu acabei de conversar com ele, ele me explicou que na noite de ontem ele estava se sentindo mal, se sentindo ansioso. Chegou a falar com ela que estava sentindo desejo de matar ela e que isso poderia ocorrer. Ela, como uma boa mãe que foi, pegou na mão dele, fizeram oração, ela pediu para poder tirar essa maldade do coração dele. Infelizmente, ele falou que depois disso, depois de ter orado com ela, ele foi para a cama dele e não conseguiu dormir. Aí aquele sentimento foi tomando ele de ansiedade, ele se apossou de uma faca e consumiu com a vida da mãe dele. 30 perfurações foram identificadas no corpo da idosa. O homem foi detido e conduzido à delegacia. Ele era o mais velho dos três filhos da senhora Laide. Um de seus irmãos, que preferiu não gravar a entrevista, informou sobre o diagnóstico de esquizofrenia. Por algumas vezes, segundo o irmão, ele chegou a ficar agressivo, mas há 12 anos, sem registro de surto. Infelizmente, nós tivemos um episódio de fatídio nesta madrugada, onde um filho veio assassinar sua mãe durante um surto psicótico. É uma ocorrência muito difícil de prevenir, uma vez que a polícia militar não consegue chegar dentro da casa das pessoas. A gente faz um trabalho preventivo com a maior excelência para tentar prevenir o feminicídio, mas nem sempre esse de situação é possível evitar. Mas a gente precisa, já que aconteceu, nos melhorar como pessoa, refletir sobre isso que aconteceu e qual o desdobramento que pode ter nas nossas vidas, enquanto pessoas, enquanto famílias. A gente tem que prestar atenção ao redor da gente, como está o comportamento dos nossos filhos, das pessoas que a gente ama, das pessoas que a gente mora, para saber se eles estão passando por alguma dificuldade. Esse autor, ele já passava por um tratamento psicológico, já teve outros surtos, tomava medicação regular, a família sabia, mas o fator importante, a mãe não desistiu dele. A gente tem que amar, tem que fazer o bem e lembrar que a mente das pessoas, ela pode adoecer. Isso é uma coisa que pode acontecer com todos nós. É lógico que ele vai passar por uma entrevista criminológica, para saber se realmente, no momento do fato, ele estava ou não em surto psicótico, mas mesmo assim, atualmente, a nossa sociedade está doente, por conta das pressões de trabalho, muito consumo de rede social, então é preciso a gente refletir isso aí, para tentar melhorar como pessoa e ajudar até a polícia militar a não ter que divulgar, não ter que estar participando desse tipo de situação. Dados coletados pela perícia da Polícia Civil serão analisados, dando início à investigação. A faca usada no crime foi apreendida.